E aí, meu povo? Vamos fazer o manjá branco com calda de pêssego. Tá, sim, uma delícia. Me acompanhem pra essa receitinha. Vamos lá pros ingredientes. Vocês vão precisar de... Uma caixinha de leite condensado. Metade da caixinha de leite condensado de leite. Em vez de vocês colocarem cheio, vocês vão colocar metade, tá? De leite integral ou desnatado. Uma caixinha de creme de leite. Um pacotinho de gelatina em color. Aí você vai fazer as instruções conforme a embalagem, tá? Pra absorver a gelatina. Seguindo as instruções. Coloca tudo aqui. E vamos bater. Muito simples essa receita, gente. Pessoal, aqui depois que você bateu, você pode acrescentar coco ralado. Eu vou acrescentar porque eu amo. Mas se você não quiser, não precisa também. Fica ótimo. Eu vou botar porque eu adoro. Aí, mais feliz com o dedinho, eu dou uma mexidinha. Agora, pessoal, peguem uma forminha. Se vocês tiverem de silicone, uma forma com furo no meio. E vamos acrescentar aqui todos os nossos ingredientes batidos no modificador. E agora, vamos descolocar pra gelar. Não é no freezer, tá, gente? É na sua parte de baixo da geladeira. Deixa lá por volta de umas 4 horas. Ou até você ver que ficou firminho. Aí vai tá bom. Aí a gente vai fazer o nosso próximo passo. Que vai ser a calda de pêssego. Então, pessoal, tá pronto. Agora eu vou desenformar aqui. E vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Nosso pudim de geladeira, como vocês quiserem chamar. Eu chamo de manjar branco. Outras pessoas chamam de pudim de geladeira. Tanto faz, né? Porque ele é um pudim que vai direto na geladeira. Não vai no forno, né? Como os tradicionais de pudim. Tá? Vira ele aqui. Tomara que dê certo. Tirando com jeitinho pra ficar bem perfeito. Ai, que lindo! Top! Eu amei. Ficou direitinho. Olha, que perfeito. Olha o brilho que fica. Gente, uma delícia. Top, top, top. Eu amei. Apaixonada. Ó. Ficou perfeito. Agora vamos pro próximo passo. Bom, agora vamos pra segunda etapa. Que é fazer a nossa calda de pêssego. Aqui eu tenho meu pêssego em caldas, tá? Vocês vão usar tudo. Gente, não joguem essa aguinha fora. Que é a caldinha dela. A gente vai reutilizar pra ficar... Reduzir ela um pouco no forno. E deixar ela bem cremosa, bem pastosa. Vamos lá? Eu vou só, gente, cortar mais um pouquinho. Deixar ele bem menorzinho. Pra ficar fácil. Pra dissolver aqui. Vou colocar a minha caldinha. E vou colocar duas colheres de açúcar. Tá? Aí vocês podem colocar mais ou menos. Dependendo da consistência que for ficando. Tá bom? Se você ver que ficou muito grossa. Coloca um pouquinho mais da calda. E deixa reduzir um pouco. Vou mostrar pra vocês o ponto certo. Vou mexendo aqui. Vou mexendo, gente. Até... Mostrar pra vocês como que vai ficar essa redução. Tá? Então, gente. Olha só. Coloquei mais um pouquinho de pêssego. Tá? Olha só. Aqui já chegou no ponto da redução. Tá vendo? Quando você passar assim, ó. Deu ver o fundinho, ó. Demorar pra se juntar, ó. É o ponto certo. Tá? Aí já tá pronta a nossa calda. Esse é o ponto certo. Beleza? Quem quiser deixar um pouquinho mais de calda, coloca mais calda ou retira antes desse ponto. Desliga o fogo antes dele ficar nesse ponto. Tá bom? Pessoal, espero esfriar. Agora espero a calda também de pêssego esfriar um pouco. E já começo a cobrir aqui no meu manjar. Tá? Lembrando que tem que passar com ela fria, tá? Não tirar do fogo e já jogar em cima. Tá? Espera esfriar um pouco. Põe até um pouco na geladeira e vai cobrindo todo o manjar. E tá pronto. Olha que lindeza que ficou, gente. E uma delícia. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, já curte, compartilha, comenta. Se inscreve no canal. E um beijo. E até o próximo vídeo. E um beijo.